Você com certeza se lembra desse episódio aqui do Chaves Ah, ah, Ionho, como se diz Lyon? Ah, Lyon Gavião? Gaviáion Hoje nós vamos analisar aqui alguns trechos desses episódios As quais eles estão fazendo aulas com o professor Gerafales Aprendendo inglês, falando errado Então, vem comigo! Nós vamos aqui analisar o episódio de 1975 Chamado Ser Professor é Padecer no Inferno Presta atenção, cão em inglês se diz dog Dog, tava na ponta da língua E também nós vamos analisar o episódio de 1992 Considerado o último episódio do Chaves E por coincidência foi uma aula de inglês Azul Blue Azul escuro Bloomerinho Então, bora lá Vamos a ver como estão de inglês Pergunta pra mim Sim Vamos ver Kiko, como se diz amarelo em inglês? Amarelo A primeira coisa que nós podemos perceber aqui É que o Kiko fala amarelo Quando na verdade nós pronunciamos Yellow E escrevemos dessa forma E escrevemos dessa forma Kiko, você sabe perfeitamente que azul em inglês se diz blue Sim, claro, blue E azul, como muitos conhecem, blue Só que aí vem a pergunta E azul escuro? Blue barinho Então azul escuro Então azul escuro no inglês nós dizemos dark blue Então dark significa escuro Sempre antes da cor Então azul escuro, dark blue Pronunciamos dessa forma aqui Dark blue Dark blue Agora vamos ver se aprenderam o nome dos animais Agora vamos ver se aprenderam o nome dos animais Sim, esse aqui é o Nhonho Olha ele, olha ele, olha ele Chaves, eu estou perguntando o nome dos animais em inglês Não em português Não em português Estou? O que? Não, 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 não Digo, vamos ver Pops Como se diz coelho em inglês? Rabbit Aqui é engraçado porque a Pops fala rabbit Temos um erro aqui na questão da pronúncia Porque a pronúncia não necessariamente é rabbit Mas rabbit, rabbit Todas as palavras que se iniciam com R no inglês Nós sempre vamos pronunciar com R lá pra dentro Então rabbit, rabbit Ah, ele perguntou o coelho inteiro Não só o rabinho Mejeguinha, parece que você está com muita vontade de responder Eu? Não, nunca se deve responder aos mais velhos Não seja atrevida Agora vai me dizer como se diz cachorro em inglês Xereta Não Nós sabemos que cachorro significa dog Por que então que ela diz xereta? Essa citação dela foi uma referência ao brinquedo do cachorro xereta Provavelmente fosse um brinquedo que era muito famoso na época do lançamento desse episódio Xereta Não Sim, como não? Eu conheci um céter inglês que se chamava xereta Mas é que eu me refiro a todos os cães em geral Em geral? É E por que não explicou antes? É, presta atenção Cão em inglês se diz dog Portanto, cão, cachorro, em inglês nós dizemos dog Dog, estava na ponta da língua Sabe como é que chamam os cachorros no setão do Ceará? Como? Cachorros quentes Olha, Chiquinha, é melhor ficar calada, tá bom? Ah, Nhonho, como se diz leão? Ah, lion Como vocês viram, leão em inglês nós dizemos lion O Nhonho pronunciou corretamente Ah, lion Gavião Gavião Muito errado O Kiko diz gavi-ion Fazendo a referência ao animal lion citado anteriormente Obviamente está completamente incorreto Gavião em inglês se escreve dessa forma e se pronuncia hawk Hawk Vamos ver, Chaves Burro Não precisa ofender Ah, como se diz burro em inglês? Professor O quê? E pra quem não sabe, burro em inglês nós dizemos donkey Donkey Escrevemos dessa forma e pronunciamos dessa forma Donkey Professor, me pergunta como se diz professor Porque eu já aprendi como se diz professor, vai Ah Muito bem, diga Como se diz professor em inglês? Teacher E professora? Teacher Bom, o Chaves citou teacher para professor e teacher para professora Obviamente isso não faz sentido nenhum Por essa razão, o professor Girafales explica que tanto professor quanto professora Nós traduzimos para teacher e pronunciamos dessa forma Teacher 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 E professora? Teacher Não, Chaves, também se diz teacher Do mesmo jeito? Sim Teacher é uma palavra que não tem gênero Portanto, é exatamente igual Professor e professora Entendeu? Sim professora Agora nesta cena que nós vamos analisar Eles fazem algumas repetições de algumas piadas que eles haviam feito no primeiro episódio Neste episódio você pode perceber que os personagens estão um pouco mais velhos já Nós não temos a presença do Kiko na sala de aula E nós temos aqui também o professor Girafales ensinando algumas coisas que ele não havia ensinado naquela versão anterior Então vamos lá É que menino em inglês se diz boy O professor ensina que menino nós dizemos boy E pronunciamos dessa forma Boy Aí a Pops se intromete e diz o seguinte Claro E menino em inglês se diz boy Girl Girl Ou seja, nós dizemos girl Girl A pronúncia é um pouquinho complicada mesmo Até no episódio eles tratam sobre a pronúncia dessa palavra Olha só E se você tem dificuldade em pronunciar essa palavra assim como a Pops Olha só que interessante O primeiro som que você vai fazer é o som do R Girl 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 E aí no final da palavra você vai colocar o som do L Girl 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 Exercita comigo aí Vai lá Girl 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 Eu vou manter amarelo que nós estamos fazendo gargarejo Olha, deixa assim, é assim e isso tá bom Eu, bom, eu dizia que menino se diz boy Agora vejam, eu sou o menino É, o que é isso? Está escondendo a idade ou o que? É, né, eu acho que ele está escondendo a idade Chega, silêncio 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 Ele é mais velho que a minha avó O que é que você disse, Chaves? É que me escapuliu Agora eu vou te castigar, Chaves Ah, não, 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 professor Bom, o que eu queria é que traduzisse para o inglês a frase Eu sou um menino Você, Godines Me ser um menino Vamos por partes Como se diz em inglês, eu Ai Muito bem, Popis Muito bem o quê? Porque eu se disse ai Eu disse ai porque eu estava trocando a fraldinha da boneca e eu me espetei com esse alfinete É, bem, acho melhor que eu mesmo lhes dê a resposta Ou seja, a frase eu sou um menino Nós dizemos I'm a boy Olha só que interessante, aqui eu coloquei contraído I'm Poderia ser separado I am a boy I am a boy Que é literalmente a forma que ele pronuncia I am a boy I am a boy Onde? Onde o quê? Onde dói? Em mim? Em lugar nenhum Então por que disse ai me dói? Eu disse I'm a boy Nós podemos também pronunciar de uma maneira mais abreviada Falando apenas I'm a boy Ele até cita na segunda vez I'm a boy I'm a boy Na primeira ele fala I am a boy I am a boy E na segunda I'm a boy I'm a boy É isso ai Soa parecido, mas não é o mesmo Bom, agora o melhor é passarmos as cores Como se diz em inglês amarelo? Amarelo Não, não, não Godinez Amarelo em inglês se diz yellow Aqui como vocês viram a piada não é feita pelo Kiko É feita pelo Godinez E dessa vez o professor Girafales o corrige né Amarelo em inglês se diz yellow E ai ele pergunta a próxima cor pra Pops, olha só Vamos ver Pops negro Black Bom, pra quem não sabe os termos negro e preto Ambos traduzimos para o inglês como black E o que é interessante é que dentro do espanhol A palavra negro é muito comum pra se referir a cor preta Portanto negro ou preto são traduzidas para black E ai o professor Girafales ele pergunta sobre a cor cinza Olha só Vamos ver Pops negro Black Cinza Meio black Obviamente não é meio black do jeito que ela falou Cinza no inglês nós dizemos grey 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 Pronuncia comigo aí Grey Chaves azul Blue Azul escuro Blue marinho Mais uma vez essa piada do blue marinho Só que agora feita pelo Chaves E como nós falamos aqui azul marinho Nós falamos dark blue E ai vamos para o momento final dessa cena Olha só Chiquinha Café Tupou com açúcar por favor Ela simplesmente achou que o professor Girafales estava oferecendo café pra ela Quando na verdade ele só queria que ela falasse a palavra café em inglês A palavra café em inglês nós dizemos coffee Coffee Desta forma aqui ó Coffee E escrevemos dessa forma Ok Coffee Café Tupou com açúcar por favor E se você gostou dessa aula diferenciada com Chaves Comente aqui embaixo Deixe seu like Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Teacher.murilo Lá tem dicas de inglês todos os dias Lá eu estou também recebendo todas as sugestões para os próximos vídeos aqui do canal Thank you very much E até a próxima Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda O curso de inglês para iniciantes A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade Para começar preste muita atenção como que o curso é estruturado O site do curso é semelhante a plataforma da Netflix Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma Olha só Assim que você se inscreve Você recebe um login e uma senha E você já tem acesso à plataforma inteira Com todas as aulas do curso Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana Por dia Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo Com atividades em PDF para baixar E além disso em todo tempo tem uma porcentagem Aqui no canto direito da página Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado Você poderá estudar tanto pelo computador Quanto pelo celular Através do aplicativo do curso Dá só uma olhada Cada módulo é uma temporada E cada episódio é uma aula E já que a plataforma lembra muito a Netflix A forma de pagamento também é semelhante Você vai pagar uma assinatura mensal Via Pix, boleto ou cartão E poderá cancelar quando quiser Além disso você fará parte de um grupo de estudos No WhatsApp e no Telegram Exclusivos apenas para quem está dentro do curso Lá você poderá praticar o seu inglês Tirar dúvidas comigo e com o meu time Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês De modo gradativo Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube E de fato começar a construir a fluência progressivamente E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada E muito mais além do que trabalhar nivelamento Eu quero fazer você falar inglês Dominar o inglês da vida real Este é o objetivo desta jornada Portanto, pare de dizer Eu quero e comece a dizer Eu vou Chegou a hora de você começar A construir a sua fluência Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida E eu quero ser o seu último professor Clica no link aí embaixo E eu te espero nessa jornada em direção à fluência Let's go! Bora! E eu te espero nessa jornada em direção 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 E eu te espero nessa jornada em direção